Olá pessoal, tudo bem? Em 1870, Anna Kingsford vai passar por uma experiência muito significativa. Vai aparecer no seu quarto, ninguém menos do que Santa Maria Madalena. A santa vai lhe aparecer durante três noites consecutivas. Isso vai provocar um enorme pacto nessa mística inglesa do século XIX. Ela vai se converter ao catolicismo. A Anna havia tido um contato com o espiritualismo alguns anos antes. Um contato por meio de literatura, principalmente literatura espírita. Isso havia marcado muito. Mas ela ainda estava em altos dilemas teológicos. Serão essas aparições que irão decidir o seu engajamento no catolicismo. Então ela se engaja no catolicismo e o marido dela é um clérigo anglicano. E a partir desse momento ela não vai mais participar de nenhuma atividade religiosa, nenhuma cerimônia realizada pelo marido, ela vai participar. Porque agora, claro, ela é católica. Então a Anna tem uma atividade nas lutas feministas, uma atividade que lhe toma bastante tempo. E agora ela está voltada para as práticas católicas, com enorme fervor. Entretanto, esse fervor, à medida que os meses vão passando, esse fervor religioso vai arrefecendo. E lentamente ela vai retornando às leituras espiritualistas. Ela vai voltando novamente a ser influenciada e ter grande interesse pelo ocultismo, pelo esoterismo. E ela vai se afastando, então, do catolicismo. Entretanto, há um enorme buraco no seu peito, há um enorme vazio na sua vida. E ela se sente chocada com as injustiças e as coisas erradas que há neste vasto mundo. E ela, então, vai encampar mais duas lutas ao lado do feminismo, que ela já encampava. E o catolicismo, ela arrefece, é verdade. Então ela vai se empolgar com mais duas novas lutas. O vegetarianismo e o combate à vivissecção. Ela passa a defender que uma vida saudável para se ter uma boa saúde e ter uma boa evolução espiritual torna-se necessário a prática vegetariana. Não se deve matar os animais para se comer. E também passa a defender um combate ferrenho à vivissecção. O que é a vivissecção? A vivissecção era uma prática muito utilizada na ciência do século XIX e ainda é até os dias de hoje, embora nos dias atuais essa prática esteja melhor balizada por preceitos éticos que, obviamente, ainda necessitam ser aprimorados, mas que na época praticamente eram inexistentes. Na prática da vivissecção, o aprendiz de cientista ou o cientista vai fazer uma série de intervenções no corpo do animal, só que no animal vivo. Então, essas intervenções podem ter variadas finalidades. Pode ter a finalidade do aprendizado. Por exemplo, quando um cirurgião vai aprender novas técnicas. Até os dias de hoje, você pode aprender a fazer, por exemplo, a retirada de um rim, treinando, por exemplo, uma técnica videolaparoscópica na retirada de um rim de um porco. Você pode aprender a fazer uma cirurgia da próstata operando a próstata de um cão. Então, a presença dessas técnicas são muito utilizadas no aprendizado das técnicas cirúrgicas. Medicamentos novos, por exemplo, um medicamento para queimadura. Então, se provoca uma queimadura no animal e, em seguida, você vai utilizar aquele tratamento para queimadura. Mas a relação da Anna Kingsford com os animais vai se intensificando cada vez mais. E ela passa a dizer, por exemplo, de que os animais possuem alma. Que essa alma é imortal. Que essa alma está sujeita às leis do karma. Que a alma animal e a alma humana estão, de certo modo, interligadas. E obedecem a lei do karma. Creio que ela concordaria com o escritor e médium francês Léon Denis que viveu na virada do século XIX para o século XX. E ele dizia o seguinte. Ele dizia que a alma dorme no vegetal, sonha no animal e acorda no humano. Acho que ela concordaria com Léon Denis. O seu amor pelos animais era tanto que ela decidiu vou estudar medicina. mas aqui na Inglaterra as mulheres não podem ter acesso ao curso de medicina. É um curso exclusivamente masculino. Não importa, diz ela. Vou para a França, vou estudar na França e me formarei e me formarei em medicina. E assim ela faz. Ela parte para a França para estudar medicina. Mas ela vai estudar medicina não com o objetivo inicial de minorar as dores humanas e curar os corpos doentes. Pelo menos não no primeiro o seu primeiro objetivo. Mas ela vai para mostrar que o vegetarianismo é uma prática saudável, uma prática que vai ajudar a combater as doenças, a tornar o corpo humano mais fortalecido para enfrentar as adversidades patológicas e principalmente para mostrar que é possível sim ser uma boa médica, fazer um bom curso e não se utilizar da prática da vivissecção. que a prática da vivissecção é uma prática desnecessária, é desumana, é cruel e que deveria ser abolida. Portanto, ela vai estudar medicina numa tentativa de tornar os sujeitos mais saudáveis e mais evoluídos espiritualmente. E desse modo, ela será uma das primeiras mulheres da Inglaterra a receberem o título de médica. No próximo vídeo, nós continuaremos com as aventuras de Anna Kingsford. e mais